Pra mim o maior problema do modo acendido e radiante é o buff absurdo de vida. Acho que pra mim o problema é o buff absurdo do dano. Ops. 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 Nossa tanquei. Ops. 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 Dei muita sorte. Eu já tinha... eu já tinha falado um nossa tristinho porque eu ia falar assim, nossa morri aí no meio da animação eu vi que eu não morri, eu falei, nossa tanquei